Por 13 anos, no 41, a pessoa não sabia nada a respeito de sexualidade. Era uma coisa totalmente proibida nas histórias, não tinha internet. Quer dizer, ela não sabia a respeito de sexualidade, ela mesmo morreu para não pecar. Uma vez que a igreja reconhece, aí ela pode ser privada. E ela previsa o que eles têm.